Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um pouquinho de gameplay do Crossing Road Essa versão que eu tenho aqui é a versão do APK modificado com todos os personagens, tá? Esse dinheiro que tem em cima ali, cara, isso aí é irrelevante, que você não usa essa preula pra nada Então, é... ignora, aquilo ali, se vocês conseguirem o APK que vem com todo mundo Que já vem com todo mundo, mas não tem moeda, cara, não esquenta que aquilo ali você não usa pra nada Não usa pra nada, não usa pra nada Então eu vou deixar aqui no aleatório e vamos ver qual a média que a gente consegue fazer aqui Vamos nessa Opa! Essa versão que eu tenho aqui, que eu tô jogando modificada, é no... opa! É no S5, tá? No S6 eu tenho a minha versão original, que é onde eu tenho 150 personagens Tá faltando... ai! Tá faltando só 10 pra mim lá Que são os secretos, né? Pra mim, na versão... Na versão sem mod, tá faltando os 10 secretos Como eu já tô gravando, eu já tava gravando o Subway Nesse aparelho, eu já aproveitei... opa! Eu já aproveitei pra gravar o Crossing Road que eu tinha aqui também Que eu tinha aqui também Vamos pegar o brindezinho aqui pra gente Bora lá! Tentar fazer uns 300 aqui, vai, vamos lá Muito cuidado Sou feliz, sou feliz, sou feliz Opa! Vamos pegando aqui, beleza Vai, 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 vai Aí! Não! Cabeçona! Vamos lá Opa! Beleza! Ok! Muita calma nessa hora O meu recorde no Crossing Road... Ooooooooh! Cabeção! O recorde no Crossing Road no meu S6 Que é a versão onde eu tenho a... A versão original dele, né? Sem mod, sem nada Se eu não me engano, acho que é 302 Eu tenho que dar uma olhada lá Depois eu mostro pra vocês Eu confirmo, tá? Eu coloco aqui na... Uma observação Aqui eu peguei a versão hackeada Pra mostrar pra vocês o gameplay Pra realmente conseguir variar De todos os personagens, né? Fica bem legal Mostrando sempre um personagem diferente Aqui quando eu perco e tal Como no meu aí... Como no meu não tenho todos, então... Opa! Eu não dei preferência pra fazer Pela minha versão, não Beleza Vamos lá Não! Eu não acredito, cara! Eu me matei! Mas que raios! Vamos lá, quadradinho O Bob, para de ser burro, hein? Não! Meleca! Eu sei que eu tô devendo pra vocês também O desafio do chá, tá? Eu vou trazer desafios do chá Não fiquem... Opa! Nervosos Eu pretendo trazer novamente Nem que eu traga o desafio do chá Ah, não! O que... Ah, não, cara! Eu vou fazer pelo menos 100 aqui, mano! Tá me tirando? Eu vou tentar trazer o desafio do chá É... Com a Facecam, tá? Do jeito que eu fazia antigamente Bonitinho com a Facecam Vamos ver aí Como que a gente se sai E se vai dar certo, né? Vou tentar postar Postar A partir dessa semana de abril Vamos nessa Vamos lá Pô, vou fazer pelo menos 100 nesse vídeo, cara Vamos lá, vamos lá É o caminhão, beleza Opa Opa Caramba Tava perto Nossa, você faz ideia O tamanhinho do bicho, velho Opa Que legal Ai, caramba Vou indo pra cá Opa Bonitinho Na marotagem Pulo maroto Isso Eleva Volta Passou Não Morri Meu, não vou fazer 100 Não, mano 100 é questão de honra, velho Vamos lá Ah Vamos lá Vamos lá Com a galinha O principal Ah Já morri Caraca Como eu sou ruim Nesse jogo, velho Nossa, mano Mudo o ângulo do bagulho Caraca Eu não tinha jogado Esse daqui Com esse bichinho ainda Cacilda Cacilda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muita calma Beleza Sacola Nossa, que massa Esse aqui também Eu não tinha jogado Esse cara aqui Olé Vamos por aqui Primeiro Beleza, garoto Aí tinha uma versão Daquela menininha Que quando bate Sai dinheiro, meu Os carinha Tudo pagando um pau É o rei do camarote Será que isso aqui É o rei do camarote Opa Ai, caraca Nossa, que sorte Vamos lá Deu certo Caraca Que sorte De novo Puta Bicho sortudo Esse cara Nossa Não acredito Que eu bati aqui Caramba Eu pensei Que com ele Eu ia fazer Pô, perdi meu pombo Ah, moleque Agora é o Karateka Caraca O coco, velho As ideias Olha que legal Fica mudando as cores, mano Ah Não, Bob Não, para Para Você joga bem Subway, velho O bagulho é quase Mesmo a mesma regra, mano Vamos lá Por que que eu tô tão ruim Nesse aqui, velho Butterfly Vamos lá, butterfly Momento de silen... Momento de silêncio Vem, 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 vem Vem, vem, vem Isso Salvo Opa Ufa Nossa Quase deu caca ali Vamos lá, borboleta Será que eu vou fazer assim com a borboleta, moleque? Opa Vem, 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 vem Vai, vai, vai Aê Beleza Pô, fizemos Opa Vamos voltar Opa 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 Alterando todos os personagens Para ficar bem legal aí Para vocês o gameplay Então galera, quem gostou do vídeo Deixar um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu e até o próximo gameplay do Crossing Road Do que você já vai esquecer de se inscrever